E nos próximos capítulos de Minha Fortuna é Te Amar, após Natália ver Olga na cama com Vicente, Natália ficará muito arrasada e vai terminar sua relação com ele. Vicente chega em casa e encontra sua avó arrumando as suas malas para ir embora para o seu povoado e Vicente pede que ela não se vá. Margot afirma que ela não vai tolerar essa mulher, no caso Olga, e nem vê Vicente acabando com sua vida. Vicente implora para que a sua avó Margot não se vá, pois ele necessita dela agora mais do que nunca. Margot então pergunta que se ela ficar, Olga vai sair da casa? E Vicente responde que sim, e que vai falar com Olga. Ele garante a sua avó. Margot não entende como Vicente pode cometer esse erro. Ela pergunta o que Vicente vai dizer a Natália quando ela descobrir. Vicente conta que Natália já sabe. Vicente afirma que ela não sabe como ele está morrendo de tristeza e vergonha, e por essa raiva que ele sente dele mesmo por ter traído Natália. Vicente afirma que Natália nunca vai perdoá-lo. Margot abraça Vicente. Quando Benjamim chega da escola, Vicente pergunta como foi, e Benjamim conta sobre sua lição, e diz que Natália sempre o ajuda. Vicente olha para sua avó Margot. Benjamim pergunta onde está Natália. Vicente então conta ao seu filho que Natália e Regina foram para a pensão de sol. Vicente tenta explicar a Benjamim que às vezes os casais brigam, e Benjamim não entende. De repente a minha gera desce as escadas e pergunta a Vicente se ele já disse a Benjamim que Natália não vai mais viver na casa, pois agora ela é sua namorada. Benjamim fica chocado. Olga olha para Benjamim e pede que ele não se preocupe, pois agora ela pode ser sua nova mãe. Benjamim grita que não e sai correndo. Margot chama por ele. Vicente quer saber o que acontece com Olga. A Mediera pede desculpas e afirma que é melhor dizer a verdade. Vicente vai atrás de seu filho. Benjamim sai para fora da casa chorando e se esconde atrás de um carro. Dentro da casa, Margot diz a Olga que ela vai embora dessa casa nesse momento, e afirma que se Vicente não expulsá-la, ela sim vai. Margot ainda diz que ou ela sai agora mesmo, ou ela vai chamar uma patrulha de polícia para que a tire. Vicente procura por Benjamim e grita por seu nome. O menino chora e sai correndo. Vicente o vê e vai atrás. Dentro da casa, Margot e Olga discutem, e Margot sabe perfeitamente o tipo de mulher que Olga é, e a manda sair novamente de sua casa. Ela grita para que a Mediera se vá e não volte nunca mais. Olga fica furiosa e encara e desafia Margot. Na rua, Vicente corre atrás de Benjamim que chora. Quando Benjamim vai atravessar a rua, um carro quase atropela o menino e Vicente se desespera. Benjamim segue correndo. Ele vai até a pensão de Sol e grita por sua mãe Natália. Soledade o vê e pergunta o que aconteceu e o que ele faz ali. Vicente chega logo em seguida. Vicente pega o seu filho e o manda nunca mais fazer algo assim, pois quase o atropelaram por ele sair correndo. Benjamim grita dizendo a Vicente que é culpa dele. Ele quer ficar ali com sua mãe Natália. Benjamim não quer ficar com Vicente. Vicente quer que Benjamim o escute e Benjamim grita com Vicente. Soledade fica chocada com a reação do menino e Vicente olha para Soledade. Soledade manda Benjamim não chorar. Vicente pega Benjamim e diz que agora mesmo eles vão voltar para casa. Benjamim grita que não, ele não quer ficar com Olga, mas com a sua mãe Natália. Soledade tenta tranquilizar Benjamim e diz que Natália não está, mas assim que ela chegar, vai dizê-la que ele veio vê-la. Benjamim quer ficar ali com Soledade, mas Vicente está muito nervoso e tenta pegar o seu filho. Benjamim então corre e se esconde atrás do tanque, dizendo que não quer ficar com Vicente. Soledade diz a Vicente que é melhor deixar Benjamim ali com ela. Soledade tenta tranquilizar Benjamim que está muito alterado. O pobre menino está chorando muito e não quer ficar com Vicente. Vicente diz a Soledade que eles precisam conversar por um momento. Soledade leva Benjamim para o salão. Vicente chora e diz a Soledade que tudo estava tão bem e de repente de um dia para o outro tudo desmoronou. Vicente afirma para Sol que dentro de seu coração ele sente que não enganou Natália. Vicente pede que Soledade receba Olga de novo ali na pensão. Soledade não quer, mas Vicente insiste. Mais tarde finalmente Natália chega e Benjamim corre gritando por ela. Natália abraça Benjamim e ele pergunta o porquê dela ter ido embora da casa. Ele pergunta se Natália não quer mais. Natália diz a Benjamim que nunca vai deixar de amá-lo porque ela adora estar com ele. Adora brincar com ele e de ajudá-lo com a lição. Pobre menino chora e Natália o abraça e promete que eles se verão todos os dias. Benjamim quer Natália perto dele e ambos choram. Na casa de Vicente ele chama pela megera. Vicente pega as roupas de Olga e joga sobre a cama. A megera logo aparece e pergunta o que ele está fazendo e pede o momento para que eles conversem sobre eles. Vicente diz que ele já disse que ela não pode viver em sua casa em nenhum momento a mais. Olga pergunta se Vicente realmente vai expulsá-la de sua casa logo depois deles terem feito amor e Vicente pede que ela não se confunda, pois eles não fizeram amor. A megera volta a lembrar de que Vicente disse que iria cuidar dela e volta a colocar a culpa nele pelo que aconteceu com ela. Vicente já está ciente de que Olga quer controlá-lo pela culpa que ele sente. Vicente a manda arrumar suas malas, pois ela vai voltar para a pensão de Soledade. Vicente então leva a Olga de volta à pensão e Soledade a espera. Sol afirma que só vai deixá-la ficar, pois a sua mãe pediu que cuidasse dela. Nesse momento Natália chega com suas filhas e quer pedir um favor para Soledade, pois o mar vai pedir a mão de Andréa e precisa usar o seu salão. Natália então está indo embora com o Benjamim e Vicente a segura. Vicente quer o momento para falar com ela. Soledade manda Olga pegar a sua mala e ir para o quarto. Todos se vão e Vicente e Natália estão muito tristes. Natália quer saber por que justo agora que ela está vivendo na pensão, ele traz Olga de volta. Vicente garante que não fez isso para incomodá-la. Ele só quer reparar os seus erros e Natália afirma que ele fez isso tarde demais. Vicente oferece a casa dele para que Natália possa voltar e ele quer apenas que ela lhe dê alguns dias para que ele e sua família arrume um lugar onde possam morar. Natália não quer que ele faça esse sacrifício para ela, pois não é a primeira vez que ela segue adiante depois de um homem tê-la traído. Natália sai chorando e Vicente chora também. 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 Natália sai chorando e Vicente chora também.